Item 19, processo 48.500, 49.79.2012.22. Recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face do despacho 689 de 2013 da SFF, que aprovou a base de remuneração da CEMIG-D para fins do terceiro ciclo de revisões tarifárias. Relator original, o diretor de voto Santana, agora relator do voto visto, o diretor Romeu D. Zé Tiofino. No dia 17 de dezembro de 2013, durante a 48ª e última reunião público coordenada da diretoria do ano de 2013, pedi em vista do processo que tem por objetivo definir o valor da base de remuneração a ser utilizada na terceira revisão tarifária da CEMIG, cujos resultados estão vigentes desde o dia 8 de abril de 2013. Na verdade, se usou uma base lá, agora está analisando um recurso da CEMIG que questiona o valor dessa base. O valor a ser reconhecido na base de remuneração da CEMIG, dos investimentos relativos ao programa Luz para Todos, é o único ponto que entendi necessário aprofundar a análise. Para todos os demais, concordei com a posição do relator original do processo. foi o doutor Edivaldo Santana. No dia 2 de janeiro de 2014, por meio do ofício 1 de 2014, a SFF, a meu pedido, comunicou à CEMIG que faria nova fiscalização com afinidade de avaliar exclusivamente os investimentos feitos pela CEMIG no programa Luz para Todos. A avaliação complementar consta da nota técnica de número 73 de 2014, datada dia 21 de março de 2014. Esse é o relatório. Procuradoria? Se tem alguma compreensão. Procuradoria já havia se manifestado no original, não tem nada a complementar. Bem, o recurso da CEMIG traz basicamente quatro pleitos. O primeiro, ajustes referentes à exclusão de ativos da base blindada. Segundo, percentuais de componentes menores, chamado COM, e de custos adicionais, CA. A definição do CA do programa Luz para Todos é a grande discussão desse tópico. Três, serviços de frete. A CEMIG alega que foram reconhecidos custos muito aquém dos realizados. Quatro, obrigações especiais. A CEMIG preiteia que sejam revistos valores de modo a considerar os bens totalmente depreciados, além dos ajustes pelas glosas do COM e CA. Na análise do recurso, a SFF reconsiderou parcialmente os itens 2, 3 e 4, segundo, negando provimento ao primeiro item. O relator original do processo só divergiu da SFF no item que cuida dos investimentos relativo ao programa Luz para Todos. Para os demais, houve posição convergente da área técnica, do relator e dos demais membros desse colegiado. Como também tenho posição favorável ao posicionamento então apresentado, entendo desnecessário voltar a cada um desses pontos. Em minha opinião, colegiado deve considerar somente o tratamento dos investimentos relativo ao programa Luz para Todos da CEMIG por duas razões. As comparações feitas pela CEMIG com o programa Luz para Todos e outro distribuidor não estavam corretas. A forma de atualização dos valores contratados junto à Eletrobras pode ser aperfeiçoada. Então, o primeiro aspecto diz respeito à comparação feita pela CEMIG, que foi o que de alguma maneira conduziu a proposta do diretor relator original e que foi objeto aqui de uma sustentação oral na sessão do dia 17. Então, na sustentação oral feita naquele dia, 17 de dezembro de 2013, em reunião feitas na ANEL, a CEMIG tem trazido como principal argumento para questionar as glosas feitas pela SFF uma comparação com relação aos valores reconhecidos a título do programa Luz para Todos para outras distribuidoras. A tabela a seguir reproduz a apresentação feita pela CEMIG, a SFF, e no dia 18 de novembro de 2013, que consta dos autos do processo. Então, naquela comparação promovida lá pela CEMIG, ela mostrava que os investimentos feitos pelas diversas empresas relacionadas, no caso Coelba, Celpa, Semar, Sematis e a própria CEMIG, aí tem a posição da CEMIG, a CEMIG, os números da Eletrobras, que tinha sido objeto da proposta de homologação, e a CEMIG homologada lá, ou aprovada originalmente pela SFF. Então, depois tem o valor dos investimentos feitos em cada uma delas, os consumidores, o número de consumidores atendidos, então reais por consumidor, por ligação, e a relação quantas vezes essas diversas empresas, comparado com a CEMIG, valor originalmente homologado pela SFF. Então, dá para anotar aí na penúltima linha, que ela dizia que a Coelba tinha um custo unitário de algo próximo de 12 mil reais, a Celpa, algo em torno de 18 mil, Semar, 9, Semat, 19,6, e a CEMIG homologada, 5,3. Então, essa foi a comparação que a CEMIG tentava demonstrar que o número dela não estava coerente. A comparação trazida pela CEMIG buscava, então, demonstrar que as glosas feitas pela SFF seriam desproporcionais, enquanto algumas distribuidoras teriam investimento quase 20 mil reais por ligação, que é o que eu comentei, o reconhecimento da base de remuneração da CEMIG estaria na casa dos 5 mil reais, lá os 5,3. No entanto, chama a atenção uma sutileza nos dados apresentados pela CEMIG. O número de ligação apresentado pela CEMIG, relativo ao seu programa Luz para Todos, considera todo o período incremental considerado para a definição da base de remuneração do terceiro ciclo, ou seja, todo o período entre segunda e terceira revisão tarifárias, que se chama período incremental. No entanto, o número de ligações apresentadas nas outras distribuidoras é muito menor que as ligações realizadas no período incremental, ou seja, as bases não são comparáveis. Isso sem falar na dificuldade de comparar o programa por meio de custos unitários, o que não incorpora uma série de particularidades relativas a cada área de concessão. No aprofundamento das discussões, a SFF fez o levantamento dos valores efetivamente reconhecidos na base de remuneração das concessionárias mencionadas pela CEMIG em sua apresentação. A ideia foi tornar as bases comparáveis, ou seja, para todas as empresas o mesmo critério de formação da informação, o que evita conclusões apressadas ou equivocadas. A tabela a seguir apresenta as informações da SFF e as conclusões são bem diferentes. Então, aí é compreensível que a CEMIG não tenha tido acesso às informações completas, possivelmente ela pegou informações parciais, talvez, das demonstrações contábeis, e aí talvez pegou uma janela de um ano só, e aqui na comparação feita pela SFF, não é, ela comparou todo o período incremental das empresas. Nessa comparação, verifica-se que os números são realmente muito diferentes. Os investimentos feitos pela Coelba, Celpa, Semar e Semat são muito maiores do que aquele que foi comparado pela CEMIG, o número de consumidores IDA e os reais por consumidor, quer dizer, o custo por ligação, aí fica muito diferente daquele que foi comparado originalmente. Então, dá para ver aí que os valores finais aprovados pela ANEL, no caso da Coelba, então, 6,8 mil por ligação, muito menor do que aquele outro apresentado, da Celpa ainda maior a diferença, 4,8, Semar 4 e Semat 6,6. Então, o valor apresentado pela CEMIG estava muito diferente, então as ligações apresentadas pela CEMIG têm essas diferenças aí agora, com os números corretos, digamos assim. Via de regra, então, o valor da CEMIG, aquele originalmente estava próximo dessa média, mas, enfim, aí eu sigo aqui na análise. Ao comparar os valores trazidos pela CEMIG com o aprovado pela ANEL, nos processos de revisão tarifária, as diferenças são extremamente relevantes. No caso da Celpa, por exemplo, a CEMIG trouxe 18 mil reais por ligação, enquanto o valor reconhecido na base de remuneração foi inferior a 5 mil reais por ligação. A amostra feita pela CEMIG, nem de perto, representa o número total de ligações feitas pelas distribuidoras no período incremental, que é o intervalo de tempo utilizado na definição da base de remuneração. A amostra apresentada pela CEMIG, por exemplo, para a Celpa, representa 1,3% das ligações feitas no período incremental. Qual conclusão daí tirada, portanto, é nula. Qualquer conclusão daí tirada, é nula, porque realmente os números não são comparáveis. A seguir, reproduz o trecho do voto do diretor-relator, que demonstra que o comparativo trazido pela CEMIG foi utilizado como argumento para dar provimento parcial ao recurso interposto pela CEMIG. Então, dizia lá o doutor Edivaldo, no seu relato, que a CEMIG, apesar de mostrar que seus números, dadas as características geográficas e da rede, são de difícil comparação com as de outras distribuidoras, mostra, as folhas 321, que quando examinados os dados de balanço de algumas distribuidoras, aí eu digo os dados de balanço, por isso que eu sugere que isso tenha sido um dado que foi retirado das demonstrações financeiras, aí deve mostrar só o horizonte de um ano. Dessas empresas, então, Coelva, Celpa, CEMAR e CEMAT, seus valores para o PLPT são muito consistentes. Por exemplo, o valor da Coelva é de R$ 11.961, 2,25 vezes maior do que o homologado pela SFF para a CEMIG e da CEMAT ainda maior, alcançando 3,69 vezes maior do que o valor que a SFF acatou da CEMIG. O número da CEMAR seria o menor, mas ainda assim seria 1,76 vezes maior do que o da CEMIG. Então, dá para notar que o relator se baseou nessa informação que estava absolutamente incorreta. De toda sorte, meu objetivo nessa sessão de voto foi tão somente trazer as informações para as mesmas bases. Ainda assim, não se deve tomar decisão a partir desses dados. Os programas são diferenciados e não se pode decidir o valor a ser reconhecido na base de remuneração da CEMIG a partir dos valores investidos por Coelva, Celpa, CEMAR ou CEMAT. Cada distribuidora tem seus desafios, as áreas de concessão são diferenciadas e o próprio estágio do processo de universalização é bastante diferente entre as distribuidoras. Então, a proposta para tratamento do PLPT na base de remuneração da CEMIG. A SFF fez, entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2014, nova fiscalização na CEMIG com o único objetivo de aprofundar a discussão a respeito do reconhecimento tarifário dos investimentos feitos no programa Luz para Todos, por meio da nota técnica 73 de 2014, da SFF. A fiscalização recomenda uma abordagem alternativa para a solução da controvérsia, o que me parece adequado. Em razão da forma de contratação utilizada pela CEMIG para fazer as ligações do programa Luz para Todos, não é possível empregar a metodologia usual de definição da base de remuneração para avaliar esse investimento. O método previsto no submodo 2.3 do PRORET para definição do valor novo de reposição, VNR, consiste em valorar os equipamentos principais e, a partir do banco de preços da concessionária, adicionar os percentuais validados dos componentes menores, o chamado COE, dos custos adicionais, obtidos a partir da análise de cada ordem de imobilização, além dos juros sobre obras em andamento, que são definidos regulatoriamente. No entanto, quase a totalidade do programa Luz para Todos, da CEMIG, foi feito por meio de contrato TANIC, onde a empresa contrata e entrega o produto em plena condição de funcionamento, ou seja, a empresa contratada, ou seja, faz toda a obra por sua conta e risco, recebendo por isso uma remuneração definida no contrato firmado entre as partes. A CEMIG não tem, portanto, o controle sobre os valores de cada equipamento adquirido e os respectivos custos acessórios para sua instalação. Ao invés disso, há uma contabilização genérica de mais de um bilhão de reais na conta Serviço de Terceiros, sob a descrição construção, extensão, reforma, melhoramentos. A fiscalização solicitou a segregação desses valores e a CEMIG alegou não ter condição de fazê-lo. E, de fato, não tem dada a forma de contratar e, por via de consequência, a forma de apropriar contabilmente. Como a construção tradicional dos custos segregados em diretos e indiretos se mostrou impraticável, em função dessa característica, concordo com a posição do relator original do processo de que deve ser arbitrado pela ANEL um referencial global, ou seja, parte de uma referência sólida de custo unitário por ligação que, ao ser multiplicado pelo número de ligações executado pelo CEMIG no Programa Lúcio para Todos, resulta no valor a ser reconhecido na base de remuneração regulatória. É essa abordagem sugerida pela SFF. Nesse contexto, também não divide do relator original do processo quanto ao referencial a ser adotado, que seria o valor contratado junto a Eletrobras, o contratado para execução do programa. Para a referida contratação, é necessário que a distribuidora submeta à Eletrobras um detalhamento das obras que serão feitas, o que inclui os equipamentos e os custos acessórios. A Eletrobras, então, utiliza um banco de preços para valorar os equipamentos e referenciais médios para os custos acessórios e define o custo final para fins de contratação. Aquela contratação, portanto, já considera as especificidades do Programa Lúcio para Todos da CEMIG, com uma baixa densidade de ligação por quilômetro de rede. Minha única sugestão de aperfeiçoamento, portanto, reside na forma de atualização dos valores. O relator original do processo sugeriu que os valores contratados junto a Eletrobras fossem atualizados pelo IGPM desde a data de assinatura dos contratos até a data da terceira revisão tarifária da CEMIG. No entanto, como a ANEL adota nos processos tarifários a metodologia do valor novo de reposição, VNR, entendo que o referencial mais adequado para a atualização dos valores é a relação entre o VNR e o valor contábil original, chamado VOC. Isso porque cada equipamento e custo acessório tem uma lógica de evolução de preço e a relação VNR e VOC engloba a composição final da atualização de todos os itens da base de remuneração. Então, já é utilizado para atualizar toda a base. No meu modo de ver, não seria próprio usar um índice diferenciado para o Programa Lúcio para Todos só da CEMIG. Então, considerando a média ponderada dos custos unitários contratados pela CEMIG para a execução da terceira e quarta tranche, chega-se ao valor unitário de R$ 8.196,33 por ligação, que atualizado pela relação VNR e VOC, perfaz o valor de R$ 8.852,24 por ligação. Esse valor, multiplicado pelo número de ligações relativas ao Programa Lúcio para Todos no período incremental, resulta em um valor de R$ 884 milhões. A tabela a seguir ilustra a evolução das discussões feitas ao longo do processo de definição da base de remuneração da CEMIG. Então, a tabela mostra que o que foi originalmente preiteado pela CEMIG dizia a respeito ao número de ligação de 99,874, e o número de ligações não se altera, isso foi considerado e respeitado, que foi o que efetivamente foi ligado. Um custo total de R$ 1.414.000.000, que é o que foi preiteado pela CEMIG, que levaria a um custo unitário por ligação de R$ 14.160.000. Originalmente foi homologado, aprovado lá na base, o valor de R$ 531.000.000, com esse custo unitário de R$ 5.313.000. O relator original, dado a característica da atualização que eu já mencionei, propunha um valor de R$ 1.2 bilhão, que perfaz um custo unitário de R$ 10.030.000. E o que eu trago aqui de proposta, é sempre respeitando o número de ligações, mas homologar um valor de R$ 884 milhões, que leva a um custo unitário de R$ 8.852.000. Finalmente, a tabela a seguir, mensura o impacto da proposta deste voto na definição da base de remuneração regulatória da CEMIG. Implicarei uma elevação de 2,4% na base bruta, 6,1% na base líquida. Somente a título de informação, o impacto no índice final da revisão tarifária seria da ordem de 0,6%. Ou seja, em relação àquela reposicionamento que foi, à época, homologado, o reconhecimento dessa alteração na base causa um impacto de 0,6% naquele reposicionamento tarifário. E aí, a tabela que mostra exatamente o que eu acabei de comentar. Passo, portanto, a proposição de voto. Do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial o recurso administrativo interposto pela CEMIG-D contra o despacho nº 689, de 2013, emitido pela SFF, que aprovou a base de remuneração da CEMIG-D para fins do terceiro ciclo de revisão tarifária. Declarar o valor total da base de remuneração da CEMIG-D para fins do terceiro ciclo de revisão tarifária, sendo a base de remuneração bruta da distribuidora de R$ 15,724 bilhões, pouco mais que isso, a base de remuneração líquida de R$ 5,849 bilhões, também pouco mais que esse valor, e a taxa de depreciação média de 3,84% ao ano, essa não alterou. São os três aspectos que nós aprovamos em termos de base. e determinar que os efeitos econômicos e financeiros decorrente dessa decisão sejam considerados no reajuste tarifário da CEMIG-D de 2014. É o voto. Bem, aqui nessa sessão do dia 17, havia um já votado, acompanhando a posição do relator original, o doutor Jurós e o doutor André. O doutor Reiv não era ainda na época diretor. Portanto, primeiro, o doutor Jurós e o doutor André, se desejam revisitar lá a sua posição em termos do voto que proferiu no dia 17. Sim, eu vou fazer uma alteração. Mas a gente tem que ter o debate primeiro, né? Desculpa, tem a discussão, ainda que já esteja na fase de votação, mas é evidente que tem um voto visto em discussão. Desculpa. Aqui, Romil, eu estou entendendo o seguinte. Na essência, a proposta do diretor e relator está sendo seguida, que foi a do diretor Edivaldo, onde a principal controvérsia era como valorar os bens, os ativos da CEMIG no programa Luz para Todos, onde tem uma métrica, mas diante dos argumentos que o relator colocou à época e vejo que o voto visto corrobora, sinaliza-se para que se adote os valores contratados pela Eletrobras. Há uma apenas divergência na atualização desses valores, onde o relator colocou que deveria ser pelo IGPM, e no qual o voto visto está apresentando uma nova proposta. Agora, a alteração que está sendo feita aqui é em relação à base desses valores contratados pela Eletrobras. Eu vi que o voto do Edivaldo foi de 17 de dezembro, na nossa última sessão de 2013, e que houve uma fiscalização na CEMIG no Luz para Todos agora em janeiro. E que, diante do resultado dessa fiscalização, a gente conseguiu constatar, digamos assim, com mais precisão, os valores que foram contratados pela Eletrobras, ou melhor, depurados, que leva a uma base diferente daquela proposta pelo Edivaldo. correto? Talvez eu não tenha sido claro aqui. Na verdade, o que o Edivaldo, na época, propôs, vamos dizer assim, quase que inaugurou uma forma alternativa de validar a base de remuneração do Programa Luz para Todos, é porque a CEMIG, só resumindo aqui, a CEMIG adotou essa forma de contratar, o contrato por Toniquir, que não permite que a gente consiga fazer o processo na forma tradicional, partindo do valor mais detalhado, material, custos indiretos, para chegar à base. E isso até eu já reforcei com a CEMIG, a minha visão de que ela, e parece que ela já fez isso, deve evoluir na forma de contratar. Porque isso, para a própria CEMIG, para a validação, não é a primeira vez, já no segundo ciclo, tivemos a mesma dificuldade de validar. E o que nós identificamos, que o número lá, originalmente aprovado pela SFF, seguindo a forma tradicional, realmente sugeria, ainda que seja a forma que adotou para todas as empresas, realmente uma distorção, porque ele estava muito distante do valor aprovado pela Eletrobras na contratação, e ainda mais distante do valor efetivamente incorrido pela CEMIG. E aí propôs essa alternativa, que é bom que fique claro, que é uma exceção, não é essa forma de fazer, e eu entendo que nós não devemos evoluir para essa forma, de fazer essa verificação do valor global. E aí o que foi contratado pela Eletrobras, é o que nós estamos propondo aqui, não houve ajuste. O que houve diferença aqui, foi na forma de atualizar. O Edivaldo sugeriu atualizar o valor originalmente apurado, lá o contratado, trazido pela variação do GPM. O que a área propôs, e eu concordo, é que a gente faça atualização pela variação do valor novo de reposição, valor contábil. Porque essa é a forma que atualiza toda a base, não tem porquê usar uma forma de atualizar o valor do programa Lusco Pator diferente. Então, essa é a diferença. Em outras, dito de outra forma, nós estamos reconhecendo o valor contratado, porque nós verificamos, aí sim a fiscalização, verificou com a Eletrobras, fez lá um processo de verificação, e sentiu confortável que aquele valor que a Eletrobras contrata, tem uma sustentação bastante robusta para validar a proposta da CEMIG, e essa sim, respeita as características de cada empresa na sua associação de ligação. Então, o que está diferente aqui do valor proposto pelo Edivaldo, e o que eu estou propondo, é basicamente essa questão da atualização. Agora, eu estou propondo já, para ser, vamos dizer assim, mais produtivo, porque, da medida em que a área já validou, que nós já apuramos qual é o impacto na base, isso já tem que ser feito uma retificação do valor da revisão para incorporar no próximo reajuste, a gente já estaria aprovando a base que incorpora essa alteração que nós estaremos fazendo do valor validado do Programa Lúcio Paratural. Perfeito, Romeu. Então, é a atualização, mas teve uma alteração também no custo unitário. Essa que é a dúvida que fiquei. Porque, no conceito, adotou-se empregar o custo unitário praticado pelo Eletrobras. A gente tem que verificar a base. Aí, no voto do Edivaldo, pelo que me lembra, era em torno de R$ 10 mil, esse custo unitário. E o que está sendo proposto agora é em torno de R$ 8.800 o custo unitário. Então, é a atualização e o custo unitário. Aí, é o que eu lhe coloco. O custo unitário, o conceito aqui é o mesmo, o valor praticado pelo Eletrobras. Apenas nós atualizamos a base aqui que, naquela época, de 17 de dezembro, parecia não ser a mais precisa. Nós estamos... Na verdade, a base tem um referencial que é lá da validação da base de remuneração. Não alterou o período, do horizonte de atualização, não. Alterou só o índice. Que o Edivaldo propõe o GPM... Tá, agora eu entendi. A janela é a mesma. A base, o custo unitário é o mesmo. O que levou aos R$ 10 mil foi só o índice de atualização. E aplicando esse novo índice que chega nos R$ 8 mil. Ah, perfeito. Compreendi agora. O Edivaldo propôs o GPM, mas sempre colocando a mesma janela de atualização. E eu estou propondo aqui que use a variação do VNR pelo valor contábil, que é o que usa toda a base. É isso que leva ao valor de R$ 1 bilh 2 milhões que o Edivaldo tinha proposto para R$ 884 milhões. E o valor unitário por decorrência, é o que está no item 19, na tabela, de R$ 10.030 para R$ 8.852. Agora ficou claro. Agora sim. Então, em votação... Eu acompanho o voto vista. Também acompanho o voto vista. Acompanho o voto, Luiz. Então, eu proclamo aqui, claro que o doutor Edivaldo está na sessão, não poderia revisitar, mas vencido o voto do doutor Edivaldo, a diretoria decidiu, então, por maioria, conhecer e, no mérito, dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CEMIG-D contra o despacho 689-2013, emitido pela SFF, que aprovou a base de remuneração da CEMIG-D para fins do terceiro ciclo de revisão tarifária. Esta revisão, então, leva a um valor da base de remuneração da CEMIG, a base bruta, para o terceiro ciclo de revisão tarifária, a R$ 15.724.110.277,00, e a base líquida a R$ 5.849.143.443,00, e a taxa de depreciação a 3,84%. E também determinar que os efeitos econômico e financeiro decorrente dessa decisão sejam considerados no reajuste tarifário da CEMIG-D de 2014. Próximo.